Bem-vindos ao Pudog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados do mês de agosto, então fica ligado aí! Bom, e já no dia 6 de agosto tem o lançamento de Age of Wonders Planetfall pra Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, e a galera que é fã da franquia Age of Wonders e a galera que curte também games de estratégia por turnos provavelmente vai curtir esse game aqui, só que diferente dos 4 games anteriores dessa franquia que tinham elementos mais de fantasia, esse aqui vai ter uma pegada mais de ficção científica, né? Bom, e no dia 20 de agosto a gente tem o lançamento de Remnant from the Ashes pra Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, e esse é um game todo passado no mundo ali, pós-apocalíptico, e a gente controla um personagem tentando sobreviver ali, né? É um jogo de tiro e ação, mas também tem alguns elementos de RPG porque a gente pode gerenciar nossos equipamentos, melhorar as armas ali, upar o personagem pra liberar novas habilidades também, então eu gostei da proposta do jogo. Bom, e no dia 22 de agosto chega o episódio 4 do Life's Strange 2 pra Playstation 4, Xbox One e PC. É o que é uma ótima notícia pra quem tá curtindo o Life's Strange 2, né? Finalmente chega agora o penúltimo capítulo dessa saga da história aqui dos Irmãos Dias e o último capítulo deve chegar em dezembro ainda desse ano. Nesse dia também chega o game Oninaki pra Playstation 4, Switch e PC. Bom, e esse é um RPG de ação da Square Enix, né? E aqui a gente vai controlar o Kagashi, que é um Watcher que precisa fazer com que as almas cheguem ao outro mundo, né? Os combates aqui tem meio que uma pegada de hack and slash e dá pra usar demônios pra modificar nossos ataques e pra fazer com que a gente use habilidades pra adaptar o nosso estilo de combate ao estilo dos inimigos. E no dia 27 de agosto vai chegar o Ancestors, The Humankind Odyssey, que é um game exclusivo pra PC. Bom, e esse game é do mesmo criador do Assassin's Creed e ele tem uma premissa diferente, né? Ele se passa aqui na África pré-histórica e a gente controla um grupo de primatas que vai precisar sobreviver e passar pelo processo evolutivo, né? Pelo que a gente viu, o game tem as mecânicas todas focadas em sobrevivência, aqui nos perigos da natureza e tal, mas não deu pra ver se a jogabilidade vai ser diversificada o suficiente pra manter o jogo divertido o tempo inteiro, né? Então só conferindo mesmo pra ver. Bom, e nesse dia a gente também tem o lançamento do game Control, que sai pra PlayStation 4, Xbox One e PC. É que a gente vai controlar uma agente de um órgão governamental ali, focado em questões sobrenaturais, né? E ela vai ter que usar os poderes dela pra enfrentar ali uma força sinistra, né? Pelo que deu pra ver, o game tem bastante foco em exploração e melhoria da personagem pra continuar avançando no game, né? Então eu achei a proposta desse game também interessante. Já no dia 30 de agosto vai sair um game que a gente teve a oportunidade de ver na E3, que é o Blair Witch, que sai pra Xbox One e PC. E o game é todo ambientado no universo do Bruxa de Blair, né? E aqui a gente vai controlar o Alice, que vai ter que investigar o desaparecimento de um garoto ali na floresta, né? Mas a gente já sabe que tudo vai dar meio errado, vai acontecer alguma coisa sinistra lá na mata. E nesse mesmo dia saiu The Dark Pictures Man of Madden pra PlayStation 4, Xbox One e PC. E esse é o primeiro game de uma coletânea de vários jogos de terror, que a coletânea vai ser chamada The Dark Pictures, né? Começando agora pelo Man of Madden, né? E aqui a gente vê um grupo de cinco pessoas presas ali num navio fantasma ali. Então vai acontecer alguma coisa sinistra. A gente sabe que as escolhas que a gente fizer vão afetar o destino dessas pessoas. E esse game é dos mesmos criadores do Until Dawn, que a gente jogou recentemente nas lives aqui no canal, né? E nesse dia também vai sair o Austral Chain, que é um game exclusivo de Nintendo Switch. E esse game é do estúdio que criou o Nier Automata e o Bayonetta, né? E aqui a gente vai controlar um dos irmãos de uma força policial que é focada em combater ameaças alienígenas, né? Pelo que a gente viu, o game é ambientado numa cidade futurista e a gente vai ter que enfrentar uns monstros de fora do planeta, né? Eu achei o visual do jogo muito legal e a jogabilidade pareceu interessante também. Então é outro game pra ficar aqui no nosso radar e a gente dá uma conferida nesse mês também, né? E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados de agosto que a gente separou aqui pra vocês no canal, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês e não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho